Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay aqui no canal, então não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal, comenta aí o que está achando dessa série de Super Mario World 2 e Osh's Island e também se não é inscrito, se inscreve aí, deixa o sininho de notificações ativo porque só assim você vai receber notificações do YouTube de vídeos novos e também se você gosta desse conteúdo, compartilha, compartilha com quem gosta, manda para o tio do WhatsApp, ou para a tia do WhatsApp, para quem você acha que vai gostar desse conteúdo e vai ter nostalgia, porque sim, aqui o intuito não é ser o melhor no mundo, é jogar, simplesmente jogar e vocês baterem um papo comigo e comentar e também se quiser falar mais comigo ao vivo, vá no link da descrição, lá tem meu canal de lives ou meu Instagram, vai lá e dá uma conferida também. Sem mais delongas, vamos lá, fase 3 do mundo 4, não, olhe para trás, ah, é fase que anda junto, o que vai acontecer? Ah, não, não, tá, essa, nossa senhora, isso aqui é um, é um, é um deleite para o, para a galera, olha, tá, 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 ah, não, não caiu, ah, ela caiu no, no limbo, foi? Nossa, não, corre, 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 corre Mas a volta, tipo, cara, não é. Nossa senhora, não. Meu pai amado. Ah não, cara, o cara que fez isso, pensa num cara desnecessário, o cara que criou o layout dessa fase. Ah não, era pra... Era justamente pra fazer isso. Ah não, era pra voar. Opa, errou, hein, pai. Ai, tem um trequinho aqui, pega, pega, pega. Aí, boa. Agora é só descer e bater aqui. Show. Nossa, tem uma ali que tá num lugar bem apropriado, né. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Senhor, cara, por quê? Por quê o jogo faz umas coisas dessas? E as fases, elas vão de 0 a 10, uma velocidade, né, incrível. Vai. Boa. Oxa. Tá. Ah, não. Eu queria o bichinho. Mas o cara foi muito rápido. Tá. Nossa. Fala que não vai ter que ser rápido, pai. Ah, nem vou pegar. Me recuso. Tá. Se eu vier aqui fazer isso aqui... Isso, também vai. O duro que eu acho que é aquele que tava lá no canto... Devia ser... Nossa, é que eu não vou. Não, não vou. Me recuso. Deixa. Deve ser uma... Opa. Foi. Uh. Ah, é o fim da fase já. Não é? Nossa, eu não peguei quase nada. Não, não é não. É metade. Ou é o fim mesmo. Tá, é aqui. E aqui. E aqui. Hum, tá. Bora lá. Não sei se foi a melhor escolha. Porque... Bom, a não ser que ele estoure mesmo. Uh, consegui. Vai dar, 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 vai dar. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Não. Eu não fiz isso. Eu vou ter que voltar tudo. Pera. Era o fim da fase. Ah, eu não vou correr atrás das coisas. Deixa eu ver se dá pra voltar por aqui. Nossa senhora, é muito longe. Ah, se eu tava no finzinho da fase. Ah, tem que descer. Não tem jeito. Nossa, eu tenho que descer e voltar? Ah, que legal. Opa, ter licença. Show. Beleza. Aqui não desce. Não tem nada. Ah, tá. Tinha. Tinha uma tanto ali em cima quanto embaixo. Tá. Então, não. Menos mal. Fico mais feliz. Ai, vamos ter aí um bônus challenge. Mas já tem um castelo, né? Meu Deus. Cada vez mais eu vou avançando, eu vou ficando pior. Ah, tá. Tem que acertar. Aqui tem o Mario, né? Então, três tentativas aqui. Já errei. Já errei logo de cara. Aqui tem. Garantiu uma vida. Garantiu uma vida. Mas eu tô com 106 também, então. Ó, duas vidas. Duas vidas. Scratch. Bom, a próxima fase... É um castelo, né? E aí, é o chefe do meio do mundo, né? E aí, nos vemos no próximo vídeo. Então, não esquece de me seguir nas redes. Se quiser ver aqui do lado, eu deixo dois cards. Do episódio anterior dessa série. E também eu deixo o card de Super Mario World, né? Da série que teve aqui. Se você quiser conferir, vai lá e dá uma conferida que tá muito bacana. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui!